Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje pessoal estamos aqui novamente para falarmos sobre o eFootball 2023 Desta vez para a gente comentar sobre uma boa notícia para a Konami em si Fique até o final que vocês vão entender muito bem do que eu estou falando Mas lembrando que esse vídeo tem o apoio da OneFootball, o aplicativo que você pode e deve baixar pelo link na descrição Pessoal, tivemos o retorno das principais ligas do Brasil e do mundo, estaduais acontecendo a todo vapor aqui Vamos ter o retorno da Champions League, já tivemos o retorno do Campeonato Espanhol e em especial do Campeonato Alemão Onde você pode acompanhar os jogos de forma gratuita e ao vivo Então faça o download agora mesmo para você poder acompanhar todas as notícias, estatísticas, mercado de transferências e muito mais do mundo do futebol Novamente, link na descrição ou baixe pelo primeiro link no comentário fixado Vamos lá pessoal, vamos falar sobre essa boa notícia exclusiva da Konami Porque o jogo eFootball 23 aparentemente é um sucesso Deixa eu contextualizar aqui para vocês Recentemente a PSN, aliás a Playstation, revelou os jogos mais baixados E o eFootball está nessa lista de jogos mais baixados Como o jogo trocou de categoria, ela foi para jogos gratuitos E ela está figurando na quinta posição Uma excelente posição, tá? Ficando atrás apenas de Fall Guys, Fortnite, Call of Duty Warzone 2 e Multiversos E superando inclusive Overwatch 2, PUBG e Rocket League Que são jogos extremamente populares Para você ter ideia de quão popular é o gênero de futebol, né? E muitas pessoas ainda dão hate no eFootball com toda razão Porque o jogo ainda é muito cru Tem alguns recursos que estão faltando na gameplay Se bem que a gameplay é bem jogável Mas ainda falta recursos E no offline então, nem preciso falar, né? A ausência da Master League A ausência do rumo ao estrelato Inclusive o rumo ao estrelato nem tem previsão de nada Não existe nenhuma informação em oficial Esperemos que chegue quanto antes a Master League Mas o jogo em si, o eFootball, é um jogo bastante cru Como eu falei nos meus últimos vídeos A Konami vem tentando trocar o pneu do carro em movimento Mas, cara, eu fiquei bem surpreso Para ser bem sincero com vocês Com essa posição atual do eFootball 23 Então, devemos ressaltar o seguinte De que, pelo menos no papel O eFootball está dando muito certo, pessoal Você trocar o jogo ali de jogo pago Para jogo free to play Atrair mais a comunidade gamer em geral Que preferem jogar o eFootball Do que pagar 300 reais no FIFA Isso deu muito certo E a Konami no momento Está investindo exclusivamente No modo Dream Team Porque basicamente é o único modo Que tem disponibilizado dentro do game O pessoal investe muita grana Possa ser que você não invista grana Mas tem muitas pessoas que investem muito dinheiro neste modo Quantas vezes, cara, eu peguei oponentes Que tinham cartinhas especiais Big Time, Legends Que foram ali adquiridas em Ball Opening Pack Opening, na verdade Cara, é surreal Tem muitas pessoas com excelentes times Tem muitas pessoas que estão investindo Altas cifras de grana dentro do eFootball 23 Então, o jogo sim, de fato É um sucesso A Konami está arrecadando Muita grana Mas, por outro lado É um jogo muito cru E que parte da comunidade Que esteve até o PES 21 Reclama muito Com muita razão Porque o jogo não tem Master League Que é um crime praticamente Não tem modos offline atrativos Para esse público Mas a Konami com certeza Conseguiu renovar muito Esse público Com esse futebol, cara Porque o investimento Está muito alto Por parte do pessoal, né Então, é isso, cara O jogo é um sucesso Apesar de todos os problemas Apesar de todos os defeitos A Konami aparentemente Fez a decisão certa De tornar o jogo Praticamente online Pelo menos nesse início De vida útil, né Do jogo E com certeza Com o decorrer do tempo Vai ter mais modos Em especial modos offline Para, digamos assim Todo mundo se divertir O pessoal casual E o pessoal mais tryhard Que jogam online ali, né Enfim, essa foi a boa notícia Para a Konami, tá Nem tanto assim Para os jogadores E é isso, pessoal Comente aqui embaixo A sua opinião Referente a isso E vou ficando por aqui Valeu, pessoal Um abraço, hein Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau